Boa tarde, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo tranquilo e na paz. Como é que vocês passaram a Páscoa? Passaram uma Páscoa doce por aí? Por aqui tudo bem, nós passamos uma Páscoa bem doce com o Arthur. Então pessoal, vamos preencher o nosso calendário de hoje junto com a professora Emanuele? Hoje é dia 5 de abril de 2021, segunda-feira. 5 de abril de 2021, segunda-feira, iniciamos mais uma semana de um mês novo, né? Então, falando em calendário, pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Hoje, excepcionalmente hoje, nós vamos fazer um calendário juntos, um calendário novo, um novo formato de calendário, tá? Então, nós vamos precisar de uma folha sulfite, um lápis, uma régua e caneta, tá bom? Ou canetinha pra ficar mais marcado. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos delimitar uma folha sulfite, vamos fazer todos os dias do mês de abril, aqui pra gente ir riscando juntos durante o mês de abril. Vamos fazer assim pra ficar mais fácil pra gente acompanhar o mês, tá bom? Então, nós vamos fazer juntos. E cada data comemorativa que nós tivermos durante o mês de abril, nós vamos colocar aqui juntos no nosso calendário. Vocês colocam no de vocês, com a ajuda dos familiares, aí, e eu coloco no meu, tá bom? Combinado? Então, a professora vai direcionar a câmera pro meu calendário, nós vamos preencher juntos. Então, primeiramente, a gente começa preenchendo os dias da semana, né? Mas eu acho que antes da gente preencher os dias da semana, nós vamos delimitar aqui as linhas, tá bom? Então, a professora vai passar a canetinha aqui pra delimitar as linhas. Vamos fazer aqui juntos, pra ficar bem caprichado e bem bonito. Vamos passar a régua aqui. Eu já fiz a lápis, eu só vou passar a canetinha por cima. E assim fica bem mais fácil da gente enxergar os dias da semana, os números, não é mesmo? Fica bem caprichado. E aí, a gente utiliza esse calendário o mês todo. Não precisa a professora ficar escrevendo na folha ali todos os dias. A gente vai riscando aqui nesse calendário os dias da semana e assim vai passando no mês de abril, né? Estamos no quarto mês do ano e na estação do outono. Vamos riscando aqui. E aí, a pessoa falta fazer aqui. No mês de abril nós teremos 5 semanas. Nós vamos colocar todos os dias aqui juntos e nós vamos riscando depois, tá bom? Prontinho. Vamos colocar os dias da semana aqui em cima, tá? Começando pelo domingo. Quais são os dias da semana, então? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e sábado, né? Domingo eu já falei. Então, vamos colocar aqui. Começando por domingo. Domingo, segunda, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e sábado. O que que vamos fazer com essa mesma coisa? Dia primeiro foi quinta-feira. Então, vamos começar aqui. Dia primeiro. E quinta-feira. Dia dois. Dia três. Vamos fazer o domingo de outra cor, de cor vermelha. Quatro. Hoje, como eu falei pra vocês, dia cinco. Amanhã é dia seis e assim por diante. Sete, oito, nove, dez. Domingo que vem é onze. Quatorze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Eu passei na tela da tela, desculpa. Dezessete. O outro domingo vai ser de dezessete. Dezenove. Que é já do índio. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. E esse mês de abril vai até o dia trinta. Prontinho. Então, pegamos a nossa caneta azul e vamos ciscar os dias que já se foram, tá? Dia primeiro já foi, dia dois já foi, dia três já foi, dia quatro já foi e hoje, que é dia cinco, também já foi, né? Então, é isso, nosso calendário do mês de abril está pronto. E nós vamos acompanhando por aqui, beleza? Gostaram? Então, vamos usando esse calendário aí, vocês também podem pendurar no quarto de vocês esse calendário ou na porta da geladeira, pra gente não se perder, tá bom? E logo, logo a gente vai contando os dias aí pra gente estar juntos novamente, tá bom? Um beijo e um abraço da professora Emanuele.